Como podemos ter uma vida nova em Cristo? Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a vida nova, e não para que continuássemos na vida de pecado, pois o velho homem foi crucificado com Cristo. Pelo batismo, fomos inseridos na vida nova em Cristo. Portanto, tudo que era velho passou, mas tudo se faz novo. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Muitas vezes não temos assumido esta vida nova que Cristo adquiriu com Seu sangue e Sua cruz, também com Sua ressurreição, e deixamos o nosso corpo ser dominado pelo homem velho, pelas práticas da vida passada que estão latentes em nós, pelos apetites carnais que nos levam ao pecado. Acabamos, portanto, nos acostumando com o pecado e somos levados por ele. Não podemos submeter os nossos membros ao serviço do pecado, e sim ao serviço de Deus, no amor, na justiça e santidade. Deus é um Deus vivo, que move todas as coisas e gera vida nova em nós. Muitos oferecem seus membros para destruir os outros e a si próprio. As nossas mãos não podem ser instrumentos para o roubo, para matar ou para a masturbação, porém, para louvar o Senhor e tocar naquilo que é santo. Os nossos olhos não podem ser instrumentos de cobiça e pecado, mas para serem fixados no Senhor e olhar os outros com pureza. Nossas pernas não podem ser usadas para nos levar para longe de Deus, e sim para perto do Senhor. A nossa boca precisa ser usada para receber o corpo de Cristo, cantar e falar os louvores do Senhor. Palavras puras e bênção, mas não para falar coisas impuras, como palavrões, piadas, maldições e etc. Atividades de vida nova. O mesmo deve acontecer com nossos ouvidos. Eles não podem ser usados para ouvir músicas ou piadas impuras, mas devem ser purificados a fim de ouvirmos a voz do Senhor, a sua palavra e também a nossa sexualidade e genitalidade como dom de Deus. Não podem ser instrumentos ou estar a serviço da impureza, depravação, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoa que passaram da morte à vida e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Porém, estamos a serviço daquele que reina para sempre, o Senhor. Fomos libertos do pecado por causa de sua entrega total. Por esse motivo, não podemos nos submeter mais ao jogo do pecado e sem buscarmos a nossa liberdade. O nosso corpo precisa estar inteiramente entregue a Deus e não pela metade. Sei também que em nosso corpo há marcas do pecado que querem nos arrastar para o mal e para o pecado, principalmente o da sexualidade. mas permanecemos firmes na graça do Senhor e ofereçamos a Deus o nosso templo, o nosso corpo. Devido às vossas limitações naturais, falo de maneira humana assim como outrora, oferecer-lhes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para viverdes iniquamente. Agora oferecei-vos como escravos à justiça para a vossa santificação. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículos 19, 21, 22. A ressurreição de Jesus que estamos vivenciando nesse tempo na igreja é oportunidade para meditarmos também sobre nossa ressurreição. porque há uma ressurreição do corpo que somos chamados a fazer todos os dias e Cristo é a inspiração cristã e o modelo a ser seguido. São Paulo escreve sua carta aos romanos exortando a comunidade a viver uma vida completamente diferente a partir da experiência com o Cristo vivo. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, vivamos uma vida nova. Romanos 6, 4. Essa ressurreição não é aquela definitiva que acontecerá no final dos tempos, mas aquela que acontece todos os dias. É o que São Leão Magno chama de ressurreição do coração. Uma transformação dia após dia com atividades novas, um novo modo de pensar, de agir. É muito mais do que apenas acreditar na ressurreição de Jesus, mas é viver de maneira concreta. É permitir que Jesus ressuscitado seja a vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, fé onde havia fracasso, alegria onde imperava a tristeza. Deixa o velho de agir, o modo velho de agir, com os rancores, as murmurações, o pessimismo, o ódio, os ressentimentos, a tristeza. Em outras palavras, deixar o pecado e aceitar uma nova forma de vida, a novidade trazida por Jesus pela sua Páscoa. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus nos dá a oportunidade de uma renovação. Sacramentalmente falamos de uma renovação das nossas promessas batismais que fazemos na Vigília Pascual, dentro da celebração da Santa Missa, no qual renunciamos a Satanás e as suas obras e professamos nossa fé na Trindade e na Igreja que nos oferece os sacramentos da salvação. Mas esta renovação também pode ser entendida como um firme desejo em deixar os vícios e se entregar à graça de Deus, renunciar às exigências insaciáveis do nosso homem velho com tendência ao erro e às escolhas erradas, cedendo de prazer e de satisfações que querem nos levar para longe da vontade de Deus. A mudança proposta pelos tempos da ressurreição é de caminhar na novidade da vida, deixar os maus hábitos para trás, crucificar a maneira velha de pensar e agir, aceitar a proposta pregada por Jesus durante sua vida terrena, amar os inimigos, rezar pelos que nos perseguem, dar a quem nos pede, perdoar quem nos ofende, visitar, oferecer, alimentar, saciar. É tempo de alegrar-se com os felizes, entristecer-se com quem chora, acolher os fracos na fé, amparar os infelizes, levantar os prostrados, não ser arrogante, nem querer a justiça com a própria medida. Porque Jesus não veio mudar a sociedade criando novas leis, instaurando um reino terreno, implantar um sistema político, revolucionar o mundo pela violência, em outras palavras, ele não veio mudar o mundo, ele veio para mudar o coração das pessoas, veio instaurar um novo modo de ser, de agir do homem, veio ensinar o amor recíproco, a partilha dos dons e dos bens, a acolhida do diferente e a estima ao igual, o jeito novo de olhar ao redor e a gratidão pelo que se tem. Somos chamados neste tempo a renovar a missão de Jesus, ser testemunhas do seu amor pela aceitação da ressurreição do nosso coração, que tende ao esfriamento e à distância do amor e da misericórdia, chamados a sermos sinais visíveis da verdade e justiça e a sermos homens livres, gerados pelo Espírito Santo e cantores da esperança, chamados a partir de um compromisso coerente com a ressurreição a fazer ressurgir homens e mulheres que desejam o bem e que amem a Jesus. A maior prova da ressurreição não é o sepulcro vazio, mas o coração transformado pelo ressuscitado. Só assim poderemos transformar o mundo.